Não posso. Por que não? Charlie! Você não entende? O paraíso não escuta ninguém. Eles não me escutaram e também não vão escutar você. Você não sabe disso. Sim, sim. Eu juro que tentei Mas nada adiantou Meus sonhos quiseram deter No fim eu sei Eu não posso mais perder O bem mais importante que restou É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Manter você segura É o que eu sempre quis Pai, eu não preciso que você me proteja Eu só não quero que você seja massacrada por eles Igual eu fui Pai Anos atrás eu não te conhecia tão bem Só era mais alguém Mas os seus sonhos eram meus também Eu lembro os contos que me mostrou Eu lembro o que senti Por que me imaginava ali No fim você me deixou essa visão Os sonhos nunca podem ser em vão É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Salvar essas pessoas É o que eu sempre quis Eu queria ver quem se tornou Quem diria Também queria Sei que vai atrás do que sonhou Isso é verdade Senti saudade Hoje eu falo Pois agora está claro Podemos recomeçar Ninguém vai nos separar Porque no fim Você vive aqui em mim Eu apoiarei seu sonho aonde for E tudo ganha cor É o que eu sempre quis 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 Te ter na minha vida É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis